Brunoso, o corpo de Manuela Martins Pires, de 26 anos, foi encontrado no começo da tarde, próximo a uma bica numa mata que fica no Pessur, em Ceilândia. A mulher estava desaparecida há cerca de 16 dias e foi localizada já em estado avançado de decomposição e também sem parte das roupas. Uma pessoa que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia militar por volta das 12 horas e 30 minutos desta quinta-feira. Mãe de uma menina de 3 anos de idade, Manuela saiu de casa na noite do último dia 10, por volta das 23 horas e não foi mais vista. De acordo com a família, ela fazia uso de medicamento controlado. Naquela noite, ela pegou uma mochila e saiu sem dizer para onde estava indo. Foi a última vez que ela foi vista com vida pela família. A perícia acredita que ela tenha sido morta há cerca de seis dias. O namorado esteve no IML e reconheceu parte das roupas que foram encontradas. A polícia agora trabalha para saber quem estava com Manuela, quem é o responsável por ter levado essa mulher para o mato e depois ter cometido o homicídio. E se além de matar, ele abusou dessa vítima. Nos últimos dias, a família buscava por Manuela. Divulgou em redes sociais, inclusive a foto dela e pedidos para que se alguém tivesse alguma informação que entrasse em contato. E infelizmente, a informação que a família teve chegou de forma trágica. Quando o corpo foi encontrado, qualquer informação que possa ajudar na elucidação da morte dessa mulher pode ser passada para a polícia, mesmo que de forma anônima. Por enquanto, ninguém foi identificado como suspeito desse homicídio. DF Alerta é muito mais conteúdo.